Ponto a ponto, apoio, tintas looks, colorindo sonhos. Uma boa tarde pra você. A OAB Nacional e as seccionais da ordem nos estados estão divulgando notas ou se posicionando através dos seus presidentes sobre as prisões feitas no 15 de novembro, determinadas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa. E até agora, as manifestações são todas contrárias ao procedimento do magistrado, algumas até com acusações de que o presidente buscou posar de paladino da justiça, atropelando ritos comuns nesses casos ou querendo, como disseram alguns petistas, projeção política para disputar a presidência da República no ano que vem. Junto à população, pelo menos até agora, o ministro está de bola cheia. Agulce o seu senso crítico, participe dos acontecimentos da sua região. O Ponto a Ponto está começando. Aos poucos, a coisa vai se ajustando com os pontos sendo todos colocados nos is e os procedimentos normais também sendo adotados. José Genuíno deve ir para casa, uma vez que está mesmo doente. Visseu, Delubio, Carequinha, Marcos Valério e outros presos devem ser encaminhados aos seus estados de origem e assim vai continuar a população brasileira acompanhando esse caso do Mensalão até que outro escândalo chame a atenção e que outras figuras sejam também conduzidas, quem sabe, à papuda. Foi assim no caso do Paulo Maluf, do Jader Barbalho e nos próximos não será diferente. É só aguardar. Nós estamos na reta final das inscrições para mais um vestibular unificado, FACISA, FCM, ESAQ. Sexta-feira agora, depois de amanhã, se encerra o prazo para as inscrições de mais um vestibular que chama de novo a atenção das pessoas de várias partes do Brasil. E agora, como nós dissemos aqui ontem, com uma novidade que é a possibilidade de financiamento de 100% dos valores das mensalidades e anuidades de todos os cursos. O complexo educacional FACISA se moderniza cada vez mais e além de oferecer ensino de qualidade, encaminhando as pessoas para carreiras vitoriosas, possibilita a que aqueles que não dispõem de condição financeira tenham também a oportunidade de se formar. As providências para o certame, a organização do evento, os investimentos feitos na FACISA, na ESAQ, que é outra referência nacional, e também na Faculdade de Ciências Médicas, com o diretor-geral, o doutor Dalton Gadelha, que está aqui para conversar conosco. Mestre Dalton, bom receber no contato outra vez. Olha, eu é que estou feliz em estar aqui no seu programa, de conversar com o seu público, que é muito grande e feliz também de vê-lo recuperado. Quase. Inteiro, literalmente inteiro no vídeo, né? Quase. Então, foi uma ausência mais do que sentida e agora nós estamos aqui juntos para mais essa empreitada de um ano novo que se aproxima aí com muitas novidades. É verdade. Doutor Dalton, a cada vestibular eu percebo que o trabalho dos senhores aumenta porque a turma vai se aperfeiçoando e utilizando-se de novas técnicas para que não hajam brechas, né? Olha, isso é uma preocupação constante. Já dois vestibulares seguidos, nós detectamos tentativa de fraude e que a polícia conduziu com muita habilidade e acabou por prender essas quadrilhas que tentam fraudar a vestibular de medicina em todos os estados da federação. Então, realmente, os nossos esforços são dobrados para que o certame ocorra de maneira a colocar quem merece estar dentro da faculdade e não quem faz fraudes dessa natureza. Então, realmente, Paulo, você tem razão, nós nos preocupamos muito com esse problema. A equipe, para quem está em casa agora nos vendo, pais de candidatos, os próprios candidatos estão aí no almoço e tal, a equipe que os senhores montaram, que a FACIS, a FCM, a EZAC montou, é composta de muita gente. Esse trabalho não é só na semana do vestibular, né? Não, não, esse trabalho é o ano inteiro. Esse trabalho é o ano inteiro e feito por muita gente aqui e fora também de Campina Grande, que é para garantir mais ainda a lisura do certame. Então, a equipe é muito grande e, para te falar a verdade, Paulo, eu nem conheço as pessoas que são envolvidas com o processo. Isso corre inteiramente paralelo para que ninguém tenha a possibilidade de imaginar que alguma fraude vá ter sucesso dentro do nosso certame. Aquela coisa de gabarito, de confecção de prova. Nada, isso aí. Tudo vem lacrado, ninguém sabe nada. Tudo vem lacrado, eu não sei nem de onde vem. Isso é uma conduta que nós fizemos desde o princípio. Nós terceirizamos, a princípio, o vestibular com a Universidade Estadual, com a Universidade Federal, com a UNICAP e sempre a gente faz uma mudança no esquema de vestibular nosso para que não haja repetição e que as pessoas se aproximem de quem está fazendo prova, onde possa identificar esses professores. Então, é feito tudo em absoluto sigilo para que a nossa faculdade continue a merecer o respeito, a credibilidade que a sociedade de Campina Grande, do Estado, do Nordeste e do país todo, tem por ela hoje. Quem chegar aqui nos dias 8 e 9 de dezembro para fazer as provas vai encontrar uma super estrutura, né? Vai encontrar uma super estrutura, tudo preparado para transcorrer como sempre acontece. Evidentemente que ninguém pode, Paulo, principalmente nos dias de hoje, com esses componentes de informática que se tem, a facilidade de comunicação. Então, é lógico que ninguém está a salvo dessa situação, mas nós desempenhamos todo o trabalho para que não aconteça absolutamente nada. São locais individuais, carteiras pré-marcadas, aquela estrutura toda, né? Tudo, tudo, tudo. A estrutura toda. E os candidatos virão de várias partes do Brasil? Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro nós temos candidato. Aqui na faculdade, hoje, nós temos 75% do curso de medicina de fora, de Campina Grande. Não de fora do Estado da Paraíba, mas de fora de Campina Grande. Da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, São Paulo, Brasília, Acre, Amazônia, de todo o Brasil nós temos hoje. E isso mostra a musculatura educacional que nós oferecemos hoje. A FACISA é um complemento de toda essa história brilhante de Campina Grande no cenário da educação, da cultura e no cenário de pesquisa científica. O conceito do complexo educacional junta as autoridades da educação. Ah, com certeza, com certeza. Tanto isso é verdade que nós obtivemos o aumento do número de vagas nossas de medicina, praticamente começou uma nova faculdade de medicina em termos de número de vagas, exatamente pelo prestígio que a faculdade hoje experimenta dentro do Ministério da Educação, dentro do Ministério da Saúde, enfim, toda a estrutura responsável pelos setores que nós administrava. Infelizmente, quando a gente, inclusive, eu dei isso ontem lá na rádio, o ministro Mercadante falou que cerca de 200 cursos serão proibidos de fazer vestibular porque não atingem aqueles níveis mínimos. Exatamente. Aqui a coisa é completamente diferente. Não, completamente diferente. Você sabe que o governo federal está inovando muito no que se refere ao ensino superior. E, dentre essas inovações, eles estão criando 11 mil vagas de medicina. Nós, há 10 anos atrás, quando imaginamos a faculdade de ciências médicas, já tínhamos essa previsão de que isso acontecesse. E muita gente criticou porque estava se formando muito médico, criando faculdade demais, e o resultado é que está aí, um apagão médico, um médico de Cuba, e ainda criando 11 mil vagas para poder atender a necessidade do Brasil. Então, essa situação nos colocou diante de uma nova realidade. Hoje, o nível que nós temos, em termos de pontuação no Ministério da Saúde e no Ministério da Educação, nós temos conceito 4. Isso significa dizer que nós estamos entre as 25 melhores instituições de medicina do Brasil. E também nos permite, agora, disputar essas vagas que o governo está oferecendo em qualquer parte do Brasil. Então, haverá uma concorrência pública em que nós vamos também participar dessa concorrência pública em várias cidades. São 200 cidades que se candidataram nesse novo projeto do governo. E, no caso, a FCM poderia se instalar em qualquer cidade dessas aí. Em qualquer cidade. Nós vamos competir. Sim. Nós vamos competir com o setor, porque são 11 mil vagas, dessas 11 mil vagas, três para a universidade pública e o restante para a universidade privada. Tem 8 mil vagas aí. Tem 8 mil vagas que nós vamos, poderemos disputar. Isso a gente está fazendo avaliação interna, porque não adianta querer dar um passo maior do que aperta. Porque aqui e ali alguém tropeça. Tropeça e outra coisa. Nós não podemos perder a qualidade. Que é o principal. Esse é o principal. É o principal. É o principal. Eu digo até, Paulo, em todo canto, que havia no passado e ainda há no presente um preconceito dentro dessa história de universidade pública e universidade privada. E eu digo que isso tem que acabar. É verdade. Modernamente, você não pode pensar nessa situação. E repito sempre uma frase de Deng Xiaoping, que foi o grande reformista chinês, e que quando ele começou o processo de reforma, o mundo todo se espantou e perguntou para ele, olha, me diz uma coisa, como é que vai ser essa China nova? Vai ser uma China capital aberto, capitalista? Vamos virar americano. É, vai ficar americano ou vai ser uma coisa mais fechada e tal, tipo Coreia do Norte? Como é que vai ser isso? Aí ele repetiu dizendo que ele não interessava se o gato era preto ou branco. Interessava a ele se o gato pegava o rato. Pegou. Pegou, está resolvido. Então, eu digo... E está a China hoje aí, né? E está a China hoje aí. Eu digo, olha, não adianta você perguntar se o ensino é público ou se é privado. Você tem que perguntar se ele tem qualidade. Se tem qualidade, é o que interessa. Se seguisse os ditames de Malto Setunga, a situação seria outra, completamente diferente. E sem falar em outros da região, como Poucote, que saiu dizimando tudo quanto era professor. É verdade. Doutor Doutor, e esse ano com a novidade de 100% de financiamento pelo FIES, né? É, essa é uma outra novidade que nós estamos apresentando nesse vestibular, é que a partir de 2014, já agora também, nós abrimos muito o FIES para os estudantes que já estão na nossa instituição, mas a partir de 2014, o FIES será aberto a todos os cursos, incluindo isso aí, Medicina e Aviação Civil. Eu falo nos dois porque são os dois mais caros. Então, todos os cursos nós estaremos abertos ao FIES. Isso, inclusive, para transferência de outras instituições de Campina Grande, do Estado e de fora, que queiram estudar na nossa faculdade, a pessoa que já tiver, o aluno que já tiver o FIES naquela instituição de origem... Pode transferir. Pode transferir. Ele traz também o FIES para o mesmo curso. Muito bem. Então, a gente faz uma pequena pausa na volta, um pouco mais sobre a ESAQ, adquirindo, inclusive, mais uma aeronave, o Hospital de Ensino e Pesquisa, essas parcerias todas que o Complexo FACISA tem feito e outras novidades que o doutor Dalton vai falar para a gente daqui a pouco, em um instante só. Se não fosse você, nossos dias seriam assim, meio sem graça. Por onde você passa, nossas ruas e cidades ganham alegria e nossos sonhos ganham vida. É por isso que a esperança tem cor e amor também. O que seria da vida sem as cores? O que seriam das cores sem você? Tintas Lourdes. Colorindo sonhos. Ser grande é traçar o seu caminho. É ter seus objetivos e fazer as suas escolhas. é perceber as oportunidades, é ir em busca do que te faz crescer. É ter conhecimento, é ser respeitado, conceituado, é ter história. Ser grande é ser fascisa. Agora é com você. Vem ser grande! Cheguei, mãe! E aí, como foi a aula? Foi massa! Aprendeu o quê? Aprendeu a fazer o fechamento em zigue-zague do dispositivo eletromagnético da corrente alternada. Hein? A partir de 2014, alunos do primeiro ano do ensino médio poderão fazer parte do EBEP, um programa que reúne educação básica e educação profissional durante o ensino médio. As inscrições estão abertas até 22 de novembro. Não perca tempo e garanta a sua vaga. EBEP, você pronto para vencer na vida. A eleição do ano vindouro aqui na Paraíba promete ter lances que muita gente hoje nem imagina, nem sonha. Tem partido pequeno se achando grande, tem gente que não tem voto achando que tem, e muitos. Tem político achando que está reeleito, mas pode faltar voto. E tem alguns que querem se candidatar, mas não poderão, já que são fechas sujas. Sem falar nas questões que ainda estão para ser julgadas e que também poderão tirar muitos da jogada. E quem viver, verá, é só viver, e aí vocês vão ver que muita gente que nem se fala hoje pode ser candidato. Alguns que estão se dizendo candidatos não, serão as coisas que sempre ocorrem nesse período pré-eleitoral. E a partir de 2014, quando o ano chegar e está em cima, aí é que vocês vão acompanhar essa movimentação toda, a partir dos entendimentos, das convenções, aí vai esquentando até chegar o período eleitoral. Mestre Dalton Bradelha, falar na ESAQ, eu sei que os seus olhos brilham também, porque a ESAQ hoje é uma instituição de repercussão nacional. Ah, com certeza absoluta. A ESAQ me surpreendeu. A gente sabia que existia um mercado necessitando de pilotos, pessoas interessadas, grandes sonhos de criança. Você sabe que a aviação exerce, sobretudo, tem um glamour, tem essa coisa toda. Mas, na verdade, a faculdade foi melhor do que eu imaginava. E agora nós criamos toda uma nova estrutura, mudamos toda a estrutura da ESAQ, a estrutura física. Estamos mudando também a estrutura de treinamento, porque a nossa faculdade, Paulo, é a única faculdade no Brasil que oferece um centro de treinamento próprio, com três aeronaves. Aeronaves, hangar próprio, tudo isso. E tudo isso. Agora, com abastecimento próprio, nós colocamos abastecimento. Campina Grande não tinha abastecimento, não tinha. E só tem o nosso até hoje. Nem no aeroporto tem abastecimento. E vocês têm servido também a outras aeronaves? A outras aeronaves. Inclusive, aeronaves que estão se deslocando no Nordeste. E consulta a torre em Campina Grande, o rádio, a infra-aérea. E o pessoal diz, olha, abastecimento é no aeroclube. Então, o pessoal pousa para reabastecer e continuar o destino. Então, um serviço que a gente está prestando à aviação do Nordeste inteira. E agora nós estamos partindo para a ampliação do nosso centro de treinamento. Agora, em 2014, nós estamos adquirindo mais duas aeronaves de treinamento. Uma delas já agora, que é a nossa comandante Nathalie, está em São Paulo, com um mecânico enviado por a gente, de uma oficina autorizada pela ANAC, para fazer a pré-compra desse avião de treinamento, que é um Cessna 152. Já vem com ele para cá, pessoal. Já vem com ele para cá. Tudo indica que já vem com ele para cá, que a negociação está caminhando bem. E as informações que o mecânico tem passado para a gente têm sido boas informações. Então, a respeito do avião. E também tem alunos aí de várias partes do Brasil. Várias partes do Brasil. Inclusive, já profissionais da área que precisam de uma reciclagem, que precisam fazer um cheque, que nós temos um chequeador aqui, autorizado pela ANAC, e que eles precisam renovar. É uma atualização, né? É uma atualização. Uma renovação do brevê. Uma renovação do brevê, essa coisa toda. Eles checam aqui no nosso centro de treinamento. Então, ganhou uma notoriedade o nosso curso no cenário nacional. Eu estava vindo de Belo Horizonte, essa semana, com o Gisele, e no voo anunciou que o avião estava sendo pilotado pelo comandante Roberto Stout. Que passou por aqui, né? Passou por aqui. Nosso piloto, nosso professor. Olha aí. E hoje está pilotando. E ele não sabia que o senhor estava bom. Não, não sabia. Eu peguei meu cartãozinho e mandei para a cabine. E ele, com uma imensa satisfação, nos convidou à cabine. Isso é uma realização fantástica. E nós temos vários pilotos dessa forma, tanto na Gol, como na Azul, na Tram. E comissários também, né? E comissários também. E comissários também. E continua o curso de formação, né? Continua o curso de formação. Nós temos comissário, inclusive, hoje na KLM. Que é holandesa, né? Que é holandesa. Então, eu sempre brinco com a Pina Grande e surpreende a todo instante, né? Então, essa é uma façanha da cidade. Vamos falar sobre essa reta final das inscrições. Quem não se inscreveu ainda, o que é que tem que fazer? Não, quem não se inscreveu tem que se inscrever. Correr, né? Correr para fazer. Internet. Internet. Cezé. Cezé. Tá lá. É, sergrande.com.br, né? Então, tá lá, só é entrar e fazer. Imprima o boleto. Imprima o boleto e paga na agência bancária a sua conveniência. Desde que seja até sexta-feira. Até sexta-feira. Não tem prorrogação dessa vez, porque é muita gente, né? Muita gente. Muita gente, né? São em números gerais assim, para o que o pessoal tem ideia, quantas vagas nos cursos todos, doutor Dalton? São, hoje nós estamos oferecendo 570 vagas. 570. Tem novos cursos chegando aí também, né? Novos cursos, inclusive novíssimos até no Nordeste. Nós esperamos ainda a liberação até o mês de fevereiro. Se isso acontecer, porque o Ministério da Educação, nesse aspecto, é imprevisível. Muito rígido e rígido também. Rígido e imprevisível. Então, nós esperamos. Aí nós lançaremos dois novos cursos tecnológicos. Um que será o primeiro do Nordeste, que é em energia renovável. E o outro que será também o primeiro do Nordeste, que é em manutenção de aeronave. Olha aí. Nós estamos apostando... Que completa a ISAC, porque o senhor pensou nisso desde o início, né? Desde o início. E completa também um projeto que nós estamos acreditando que venha, que é o da fábrica de aviões. Isso acontecendo... A Paradais. É, a Paradais. Nós solicitamos também engenharia civil. E até aqui eu faço uma observação. Quem tiver interesse em fazer o nosso curso de edificações, de construção de edifícios, pode fazer o curso e depois migra para a engenharia direta, sem nenhuma perda de continuidade. Então, isso é uma coisa que nós vamos oferecer já agora em 2014. E com esse boom aí da construção civil, esse curso também tem muita gente, né? Muita. Pela primeira vez em 20 anos, as engenharias superaram os cursos de direito em termos de... De concorrência. De concorrência, de inscrição. Então, isso é uma novidade do Brasil que está crescendo. E eu espero em Deus que esse crescimento não morra, que ele seja revitalizado. É preciso repensar a economia do Brasil para que a gente não perca esse pico. Porque, do contrário, nós vamos ter um susto de crescimento. Não é nem um surto. É um susto de crescimento e parar a economia por aí. Nós não podemos fazer isso. É preciso que se esteja atento a essa situação, observar os governantes de cada região e fazer boas escolhas. E a OAB, comprovada aí no exame de ordem, que os alunos que concluem o curso na FACISA são bola cheia, como a gente... Olha, nós tivemos, nós ganhamos de todas as faculdades privadas juntas na OAB. E ontem saiu a portaria do recredenciamento do nosso curso de direito com conceito 4 pelo Ministério da Educação. Saiu ontem essa portaria e isso é uma coisa que consagra um curso que já teve o privilégio de fazer 79% das aprovações dos nossos candidatos na OAB, inclusive fazendo o primeiro e segundo lugar. É um histórico nosso na OAB, o que comprova que nós estamos perseguindo o caminho certo. Apesar de todo esse cenário da FACISA, da ESA, que é aqui do complexo, ser um cenário promissor, um cenário que satisfaz o ensino como um todo no Brasil, ainda carece de ajustes. E muito. Não é de didática, de conteúdo, de uma série de coisas, não é, doutor? E muito. E eu sempre digo a todo prefeito que se elege. Prefeito, se você quiser fazer pelo ensino superior, se você quiser fazer pela pesquisa científica... Invista na base. Invista na base. A base é tudo. O aluno que sai mal, ele chega mal. E isso não é bom. E será um mau aluno na universidade. Isso faz um educador austríaco dizer que o verdadeiro ensino superior é o ensino primário. Então, essa é uma questão que a gente tem que observar e que o governante tem que saber disso. Resolvendo a base, você resolve o ensino médio, você resolve o ensino superior e você resolve a pós-graduação, a pesquisa e coloca o país no mundo que nós merecemos, que é exatamente o mundo desenvolvido. Isso tudo que o senhor diz, todos os professores que passam aqui, eu faço uma abordagem sobre esse tema, eles têm a mesma opinião sua. Ainda ontem foi o doutor professor Hermano Nebomoceno, que é da UFCG, que a gente conhece. Sim, sim. O professor Mocinho Carneiro passou aqui, que é uma figura que dispensa apresentações. Meu amigo pessoal e eu tenho uma admiração imensa por ele. Nosso ex-reitor aqui, ele disse que se hoje nós tivéssemos 200 mil engenheiros formados no Brasil, todos estariam colocados e com ótimos salários. Não tem nem dúvida. Agora nós temos que conviver com situações diferentes. Nós temos um mundo desenvolvido que tem faculdades de ponta e nós temos 20 milhões de analfabetos. Pois é. Então, isso tem que ser resolvido. Quando você extingue o analfabetismo em um país, você duplica o produto interno. Dá um salto fabuloso. Um salto fabuloso que ninguém imagina. Porque a reboque não só é a questão de você tirar o analfabetismo, é que você está melhorando a educação no todo. No todo. Então, todo o processo... Melhora a qualidade de vida, melhora tudo, né? Consumo tudo. Isso é o que nós temos que fazer. É importante que o gestor pense dessa forma. E na ponta, para a gente fechar esse bloco, o governo precisa investir mais na educação também, né? Não, com certeza absoluta. O governo precisa investir mais na educação. Nós temos aí três grandes problemas, né, Paulo? E que a população sabe muito bem disso. Nós estamos com um problema muito sério na educação, com um problema seríssimo, seríssimo na saúde e mais sério ainda na segurança pública. E isso é um ponto que tem que ser atacado. Tem que ser atacado porque do resto a gente consegue se resolver esses problemas, nós resolvemos tudo. E se em outras partes do mundo isso foi possível, porque aqui também não é. É sim, é só querer fazer e ter como fazer e colocar as pessoas certas nos lugares certos que vai funcionar. A gente faz outra pequena pausa, já volta com o doutor Dalton Gadelha, porque ainda queremos dar uma palhinha sobre a nossa televisão, a nossa casa que está com a mudança programada aí para breve, com novos equipamentos, com nova estrutura, com nova programação, com muita coisa boa. É rapidinho, é um instante só. De 21 a 24 de novembro, João Pessoa vai sediar os Jogos Regionais do SESI 2013. Com as representações de cinco estados do Nordeste, mais de 900 trabalhadores atletas disputarão 22 categorias em 10 modalidades esportivas. Nos Jogos Regionais do SESI, somos mais do que competidores, somos todos vencedores. Realização SESI. Investindo na qualidade de vida e no bem-estar do trabalhador da indústria. A cada 25 reais em compras, concorra a um HB20 zero, mais 90 prêmios, entre eles duas motos, tablets, netbooks e muito mais. Na compra de produtos Unilever, ganhe cupons em dobro. E pagando com Rede Compras Card, você ganha mais um cupom. Boa festa, Rede Comprar. Olha uma notícia boa. O governo do estado atendeu ao pedido dos comerciantes e publicou um decreto no diário oficial de ontem, parcelando o ICMS de dezembro para pagamento em janeiro e fevereiro agora de 2014. Esse pleito foi oficializado pela FCDL e o presidente José Arthur Melo de Almeida Bolinha se mostrou bastante satisfeito e agradeceu a sensibilidade do governo estadual. A iniciativa visa não descapitalizar os comerciantes na época em que eles mais precisam do capital para refazer os seus estoques aí e atender a demanda, que é muito grande e uma notícia que merece destaque aqui. Doutor Dalton, hospital de ensino e pesquisa. Explicando para o povo o que é que é isso. Olha, isso é o que existe de mais moderno em termos de ensino médico. É o que se chamava antigamente de hospital escola, é mais ou menos aquilo. Era o hospital universitário, depois virou hospital escola e a nomenclatura hoje é hospital de ensino. Mas nós estamos dando um passo maior do que o hospital de ensino. Nós estamos criando o HELP, que é o hospital de ensino e pesquisa. Esse hospital vai ser muito importante para os três cursos que nós oferecemos na área médica. Enfermagem. Enfermagem, fisioterapia e medicina. Porque nós vamos priorizar os nossos estudantes, os nossos ex-alunos, os nossos professores. Por que? Aí você pergunta, mas e as outras instituições não vão ter chance? Vão. Desde que, primeiramente, a gente utiliza a nossa... A sua mão de obra, o seu pessoal. E por que isso? Porque nós conhecemos o nosso aluno. Porque o nosso aluno vai ser treinado no hospital desde o primeiro período da faculdade. Ele vai sair pronto, principalmente com a nossa rotina de hospital, com o nosso protocolo. Então, isso é de uma importância muito grande e por isso é que nós vamos abrir espaço para enfermagem, fisioterapia e medicina, priorizando absolutamente os nossos companheiros de muito tempo. E se falando em parte física, será mesmo um novo hospital que vai ser edificado? Um novo hospital, inteiramente diferente. Não é parceria com os que já existem? Não, não, não. É um hospital que vai ser construído aqui próximo da faculdade, numa área de 5 hectares, novo, com estrutura para ensino e pesquisa. O que é que faz essa diferença? Faz a diferença você ter centro de estudo, salas de aula, espaço para laboratórios de pesquisa, espaço para empresas de biotecnologia se implantarem lá dentro e desenvolver pesquisas e isso há, eu estou recebendo um grupo de São Paulo essa semana que nos procurou interessados já em investimentos nessa área de saúde e de pesquisa. E isso é coisa para quando, mais ou menos? Olha, nós vamos começar já a construção no princípio de 2014 e vamos levar em torno de um ano e meio para a conclusão da primeira etapa, que são 4.600 metros quadrados diária, 100 leitos, duas UTIs, sendo um adulto e um infantil. E um hospital geral? Um hospital geral. Os primeiros 100 leitos serão distribuídos nas quatro clínicas básicas, 25 leitos para cada um. depois nós vamos criar mais 100 leitos, que será a segunda etapa do nosso projeto e o hospital vai ficar aí, então, concluído com 200 leitos. E esse hospital vai atender a quem? A qualquer pessoa? A qualquer pessoa. A qualquer pessoa. Fundamentalmente o SUS. O SUS. Por quê? Muita gente imagina que a preocupação do SUS e a responsabilidade do SUS é única e exclusivamente com o atendimento médico. Não é. O SUS também tem uma responsabilidade constitucional com o ensino médico. Então, isso nós não podemos fugir e vamos ser parceiros do SUS e vamos procurar parcerias com prefeituras, com o Estado. Com planos de saúde também. Com planos de saúde no futuro. Inicialmente só com o SUS. Só SUS. Só SUS. E vai ser um diferencial muito grande para o ensino médico e para a nossa região, com a criação em torno de 400 empregos diretos. E isso faria ou fará com que a FACISA, a FCM, a ESA, que o complexo encerre as parcerias como tem hoje com o Hospital Regional ou não? Não, em absoluto. Mantém. Em absoluto. Pelo contrário. Essa parceria tem sido profundamente fecunda para o hospital, para a faculdade e principalmente para a sociedade. O que nós trabalhamos é para a sociedade. Nós não trabalhamos para a FACISA, nós não trabalhamos... Nós trabalhamos para a sociedade. Tudo o que nós fazemos, o objetivo final é a sociedade. Como é o trabalho aqui da clínica de fisioterapia, né? De fisioterapia e a clínica escola, de uma maneira geral, onde nós realizamos hoje 7 mil procedimentos por mês. E vai desde a consulta até o transplante de córnea. Nesse momento, o doutor Diego está fazendo um transplante de córnea. Atendeu uma urgência que veio de João Pessoa, porque a urgência médica, hoje, da Paraíba toda, é feita aqui na clínica escola. Não tem nenhum outro hospital na Paraíba que atenda... Especializado em oftalmologia, nessa coisa. Em oftalmologia. Toda urgência médica de oftalmologia vem para cá. A referência hoje é... É aqui. Inclusive, João Pessoa, o paciente de João Pessoa, que sofreu um trauma lá e está com problema de oftalmologia, ele é transferido aqui para a Capina Grande e é resolvido aqui na clínica escola. E é a única também que realiza transplante de córnea pelo SUS. Ninguém mais realiza. Aquelas ações sociais, outras, continuam todas, né? Continuam todas. O Envelhecer com Saúde, o Ponto de Cultura, o Ponto de Leitura, a inserção digital para idosos, o nosso curso pré-vestibular para pessoas que vêm da... Aquelas ações de saúde, junto à população, tudo. Nós realizamos até três ações de saúde por semana aqui em Capina Grande e nas cidades vizinhas. Então, essa é uma preocupação social muito grande e é o que eu recomendo a todo empresário que ele escolha um setor para ter responsabilidade, seja com aspecto ecológico... Faz um bem danado. Faz um bem danado. Faz um bem danado. Faz um bem à sociedade e faz um bem a nós mesmos. É verdade. Isso é que é o importante. Essa é a visão moderna do empresário. Muito bem. Doutor Dalton, teatro da fascisa. Está dando certo também? Está dando certo. Nós, inclusive, vamos ter uma peça no sábado. O teatro tem sido muito procurado, realizado muito congresso, congresso, jornadas e... Tem sempre algum evento lá dentro. Sempre algum evento. Toda semana nós estamos aí com eventos no teatro, não é? E a televisão? Aí muita gente querendo saber o que é que vem por aí. Olha, vem uma novidade grande, Paulo, no que se refere à televisão. A televisão, ela está sendo transferida agora no dia 12 para os novos estúdios lá no... Catolé. No Catolé, onde funciona a ESAQ, uma reforma ampla... Perto ali da Suelen Carolina. Isso, exatamente. Na Luísa Mota ali. Na Luísa Mota. Então, nós estamos lá, nós estamos com quatro estúdios, muito bem, com cenários espetaculares, com acústica perfeita, com equipamentos todos já em HD. Nós vamos ficar faltando tão somente o transmissor para o nosso sinal ser digital. E por que é que não foi ainda? Porque o Ministério das Comunicações ainda não liberou o nosso canal digital. Quando fizer, nós passaremos a transmitir o sinal digital. E essa televisão, esses quatro estúdios, sendo um deles virtual, nós vamos poder fazer tudo aquilo que o Jornal Nacional faz em termos de tempo. Isso, e qualquer rede dessa aí faz, né? Tudo aquilo a gente vai ter e nós temos profissionais dentro de casa capazes de fazer tudo isso. Então, vai ser uma televisão inteiramente diferente. O que é que nós estamos juntando essa televisão nova com toda essa estrutura que nenhuma televisão do Nordeste tem? Todas as televisões, e você pode visitar, e você conhece quase todas na Paraíba e muitas no Nordeste, eles só têm um estúdio. É verdade. São televisões comerciais engessadas pela cabeça de rede, que vem já com os programas enlatados e que funciona dessa forma. Poucos espaços locais. Poucos espaços locais. Nós somos diferentes. Nós temos a liberdade da criação. Então, juntando essa televisão nova com esses quatro estúdios, com mais o teatro, com mais dois mini-cinemas e um estúdio no Hotel Garden, o que é que nós fizemos e vamos lançar no dia da inauguração da televisão? Nós estamos criando a Central Nordestina de Produção Cultural. Essa Central Nordestina de Produção Cultural, ela tem o mais difícil, que é um investimento de mais de 15 milhões de reais nessa área e agora está na hora de a gente buscar o fomento, buscar o governo, buscar a ANSINA, buscar o Ministério da Cultura. Buscar a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, tudo isso. A Lei Rouanet, inclusive, recebeu um upgrade grande ontem. Então, nós vamos buscar tudo isso para produzir culturalmente. E eu estou já com dois projetos para serem encaminhados para a gente tentar a captação, que são os Américos da Paraíba, Zé Américo de Américo e Pedro Américo, que nasceram em areia em épocas inteiramente diferentes. São gênios nas áreas deles, mas que todo mundo acha que eles são parentes e que viveram no mesmo tempo. Não tinha nada a ver com a outra. Então, os Américos da Paraíba, é uma homenagem, inclusive, que nós queremos prestar ao nosso patrono, que é Pedro Américo. Exatamente. Depois, nós vamos criar a Expedição Nordeste e essa Expedição Nordeste, nós vamos colocar o nosso avião da ESAQ para vir desde a nascente do Rio São Francisco até chegar no canal Transposição. No canal do Transposição. E nós queremos, com isso, oferecer uma gama de informação muito grande que a população ainda não tem, não faz ideia. Por exemplo, todo mundo fica falando dos problemas ecológicos que vão secar o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, hoje, tem mais água do que quando ele foi descoberto em 1501 por Américo Vespúcio. Olha, eu outro dia sobrevoei, e o senhor faz isso quase toda semana, a foz do Rio São Francisco. Se o rio estivesse morrendo, a água barrenta dele não invadia o mar uns 5 quilômetros mar adentro. Exatamente. Seria o contrário. E você sobrevoa, vê que a água barrenta do Rio Danas de Maradento, como dizia minha avó, e vai bem longe, viu? É a força do Rio, tem muita água. É a força do Rio, tem muita água. É muita água. Então, esses são os projetos que nós vamos fazer, documentários, produção audiovisual, esporte, tudo isso, programa de entrevista, DVD, tudo isso nós queremos oferecer essa estrutura nossa e a nossa operacionalidade para criar projetos para artistas. Artista que quer produzir qualquer coisa, nós vamos oferecer espaço, estrutura, orientação para a formação do projeto. Esquema de produção, para dar a ele a condição de fazer. Isso tudo realizado e, se Deus quiser, ele vai me dar saúde para fazer isso e esse aí é o embrião da primeira rede nordestina de televisão. O senhor sabe que lá no rádio a gente recebe muitos prefeitos e a maior parte deles sabe da nossa vinculação aqui com a TV, diz quando é que eu posso ter o sinal na minha cidade. E eu digo sempre, o doutor Odaldo está cuidando, tem um pouquinho mais de paciência que a coisa está se vestindo. E chegou a hora, chegou a hora da gente conversar. Nós contratamos um técnico extremamente competente, que dá assessoria para a gente, que é o doutor João de Deus, que é consagrado nessa área, hoje ele está trabalhando conosco, então o prefeito que tiver interesse pode nos procurar e eu passarei o contato do doutor João de Deus. Tem como fazer isso? Fazer isso já de imediato para a gente encaminhar essa solicitação para o Ministério das Comunicações. Outra coisa, nós vamos transmitir de Cabedelo a Cajazeiras. Nós vamos cobrir todo o território paraibano. Então, essa situação do sinal é porque, infelizmente, o setor público não entra na velocidade do privado. Então, por exemplo, eu já encaminhei a solicitação há mais de um ano. Eles ainda estão definindo, e por isso suspenderam todos os processos, definindo quais os estados que terão a obrigação de entrar com sinal digital já a partir de 2016 e os estados que terão mais um prazo até 2018. Enquanto isso não for resolvido, não anda processo nenhum no Ministério. Então, esse é um problema que, às vezes, as pessoas ficam me cobrando, perguntando por que isso está acontecendo, por conta da morosidade do Ministério. E essa parte técnica se mantém aqui no complexo ou vai para o Catolé também? Não, essa parte técnica, a parte de estúdio vai toda... Não, a antena vai lá para os coitéis. Vai tudo para lá, né? Tudo para lá. Tudo lá em cima. Tudo. E porque tudo isso depende de projeto. A gente não pode desligar o transmissão e levar para lá. Porque tem interferência, tem interferência na navegação aérea, nos aeroportos. Então, tem uma série de... Tudo mexe com frequência. Com frequência. Tudo isso tem que ser aprovado tecnicamente pelo Ministério. Doutor Dalton, eu quero lhe agradecer por, mais uma vez, ter saído lá das suas muitas missões e ter vindo bater esse papo conosco. Chamar, mais uma vez, a atenção das pessoas para as inscrições, só até sexta, não é? E lhe desejar toda a sorte, toda a saúde do mundo nesse trabalho que a gente admira, porque sabe que é um trabalho não só de planejamento, mas, sobretudo, de execução e de crescimento, o que é mais importante ainda. Olha, eu fico muito feliz, Paulo, por esse espaço, porque a gente trabalha muito e tem muito ainda que mostrar para as pessoas que não conhecem todo o nosso trabalho. Esse comprometimento da faculdade com a realidade social da nossa região. Nós trabalhamos para diminuir esse grande fosso que ainda existe entre o Nordeste e as regiões mais desenvolvidas do país. O senhor, acredito, me permite, eu estive há poucos meses lá no Rio Grande do Sul, acho que foi em julho, e quando eu falei sobre a ESAQ lá, porque eu acho que o Rio Grande do Sul tem uma escola ou duas, não é? Olha, tem a melhor escola de ciência aeronáutica do país, que é a PUC do Rio Grande do Sul. E o cidadão disse, eu não acredito que vocês em Campina Grande tenham escola de aviação civil, que é uma coisa que enche a gente de orgulho, que muita gente não imagina que no interior da Paraíba tenha uma coisa assim, não é? Não, isso enche a gente de orgulho campinense, não é? É verdade. A Adriana Viroli veio fazer uma peça aqui no Teatro Facisa, e depois nós fomos conversar com ela, é uma pessoa muito descontraída, muito, muito, não cria nenhuma barreira para relacionamento, porque tem artista que se esconde. Se retrai, né? Ela não. E ela disse uma coisa, disse, olha, doutor Dalton, quando eu chegar no Rio, no Projac, a primeira coisa que eu vou dizer para eles, vão à Campina Grande aprender como é que se trata a gente em Camarim, porque eu não conheço nenhum teatro com essa estrutura e com esses Camarim. Aqui, a minha vontade é de morar aqui dentro, eu vou trazer minha mala, fica aqui, já dá para... Então, essa imagem que a gente transmite é muito salutar para a Campina Grande, para o estado da Paraíba, para o desenvolvimento dela. Pois é. Pensa, pena que muitos políticos não pensam assim, e preferem a briga. O senhor não quer mais nada com política, não, né? Não, eu quero... Só votar e acompanhar. Não, não, eu... Deixei isso com seus irmãos, seus sobrinhos, né? Isso aí, fica aí com os políticos da família. Doutor Renato, doutor Oelio... Não, não, escondo nunca, porque ninguém acreditaria que eu não gosto de política. É verdade. Se eu dissesse isso, ninguém acreditaria. Mas eu me sinto hoje muito, muito realizado e muito feliz na atividade que eu tenho, e eu acho que estou realizando mais no setor privado do que poderia realizar no setor público, porque a gente sabe que são duas realidades inteiramente diferentes. Para fechar mesmo, a Rádio Cidade vai ficar AM e FM, isso já foi definido também, né? Já, já, já. Vai ficar, a Rádio Cidade vai ficar FM e... E AM pelo menos cinco anos aí, né? É, a nossa intenção é trazer a Rádio para dentro da nossa estrutura lá do Católico. Do Complexo de Comunicação do Católico. Exatamente, porque isso facilita o trabalho da gente com o apoio de uma emissora de rádio, e uma emissora de televisão também apoia uma emissora de rádio. Essa é a minha intenção. Mas lá tem outros comandantes, outros caciques. Eles estão tão envolvidos com isso que isso eu nem imagino. Houve até uma reunião recentemente, o doutor Renato, que é seu irmão, e doutor Armando Abílio, e eles estão vibrando, empolgados com o projeto aí da transformação da rádio também em FM, né? Pois é, isso é uma coisa muito importante. E há uma preocupação hoje, a gente nota nitidamente a preocupação das FM com relação da chegada das AM. Porque vem sangue novo, né? Sangue novo, qualidade de som. E uma coisa interessante é que as FM, e isso é uma característica de cada um, a AM tem muita mais experiência no jornalismo, no esporte, do que FM. E chegando com a qualidade de som, né? E o material humano que tem, e a programação. E o material humano que tem já, e a experiência que tem realmente assusta, né? Mas há espaço para todo mundo. Para todo mundo, é verdade. Há espaço para todo mundo. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a você, Paulo. Uma enorme alegria. Obrigado. Vamos à última do calçadão. Se a inesquecível Hebe Camargo ainda estivesse por aqui entre nós, fatalmente estaria dizendo que o próximo campeonato paribano seria uma gracinha. Eu tenho certeza que Humberto de Campos e Joselito Lucena devem estar se revolvendo em seus túmulos com o que estão engendrando por aí. Quero por fim agradecer sua atenção, sua companhia, lhe convidando para o nosso próximo encontro amanhã. Tão logo acabe o noticiário com a Júlia Oliveira. Surgira temas para entrevista. O endereço é está.a.ponto.arroba.tv.tararé.com.br. Nós estamos na internet também neste outro endereço aí. E as notas aqui divulgadas aparecem no cotidiano no portal da Rádio Cidade, redesperanca.com.br. Saulo Queiroz e Thaís Carvalho já chegaram. Vem aí o Diversidade. Boa tarde para você. Até amanhã. Deu certo, Reginaldo?